O Inter, o Atlético de Goiânia e o Santos Tentando encaixar a terceira vitória e o Havaí Vem pro ataque, Batista, levantou, William, tocou de cabeça Olha o Pedro Key, se aproximou, girou, bateu, bateu em cima do Juan Voltou pro Kaique, o William Goooool do Havaí É dele, de William 15 minutos do segundo tempo 1 pro Havaí, 0 pro São Paulo Ele ergue os braços pro céu Recebeu uma bola limpa, limpa Na grande área, girou e tocou pro fundo da rede O Kaique tentou, bateu fraco, William A bola ainda desviou no Rogério Ceri E o Havaí abre a contagem na ressacada em Florianópolis Pra festa do torcedor do Leão da Ilha Décima terceira posição Lucas lançou, Cícero tá impedido Finalizou, fez o gol Torcedor do São Paulo comemorou, mas o lance já estava anulado Pelo Fabiano da Silva Ramírez, o assistente número 1 Esporte é meu canal campeão Mas o São Paulo tem esse canteio, dá goberto pela direita, levantou o Nário, toque de cabeça Gol do São Paulo É dele De Cícero, 20 minutos O São Paulo empata 1 para o São Paulo, 1 pro Havaí 5 minutos depois do gol do Havaí Cícero ganhou pelo alto, jogou no canto Não deu pro Felipe Um lance que era todo do goleiro do Havaí na origem do escanteio O Gustavo Basto jogou pra fora E custou caro este escanteio pro Havaí O São Paulo chega ao gol A distância pelo Romano, Carninhos paraíba, rolou pro Dagoberto Abriu o Juan lá pela lateral esquerda Movimento a Cícero, posição legal, invadiu, vai marcar, tocou Gol do São Paulo É dele De Cícero, 24 segundo tempo e a virada tricolor 2 para o São Paulo, 1 pro Havaí Partiu legal, fez a linha do impedimento, a defesa do Havaí O Cícero teve calma, teve categoria pra definir o lance Ameaçou o goleiro Felipe se esparra a mão no chão Ele tocou por cobertura Abriu o sorriso, foi pros braços da torcida tricolor